Zap! Zap! Eu tava no pagode, a mina perguntou Quem é o Vito? Vito? Sou eu Ela falou assim pra mim Mas tu é feio pra caralho, hein? Aí eu falei assim pra ela Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vê chama de feio Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vê chama de feio Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vê chama de feio Fica de quatro que eu boto no meio Fica de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vê chama de feio E é isso que tu quer 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 É isso que tu bota É isso que tu quer Viva, viva a putaria Viva, viva a putaria Sabe soluções financeiras Ritmo, ritmozica Eu sou delas, eu sou delas, eu sou, eu sou delas, eu sou delas Sou delas Eu sou delas, eu sou delas, eu sou delas, eu sou delas, eu sou delas DJ Bateria Dica de curso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de fé Fica de quadro que eu boto no meio Fica de pulso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de fé Fica de quadro que eu boto no meio Fica de pulso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de fé Fica de quadro que eu boto no meio Fica de pulso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de fé E é isso que tu quer? E é isso que tu quer? E é isso que tu quer? E aí se tu quer, é isso que tu gosta Viva, viva a putaria Viva, viva a putaria Fica de quatro que eu boto no meio Fica de pulso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vem chamar de fé Fica de quatro que eu boto no meio Fica de pulso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vem chamar de fé Fica de quatro que eu boto no meio Fica de pulso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vem chamar de fé Fica de quatro que eu boto no meio Fica de pulso que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero Vem chamar de fé